Os RPGs mais antigos tinham um encanto muito especial. Talvez fosse o maravilhoso grafismo em pixel art com uma direção artística fabulosa, os combates por turnos que exigiam estratégia e planeamento, ou ainda as personagens inesquecíveis que se tornaram nos nossos heróis favoritos. Podia ficar aqui a enumerar tantas razões pelas quais Chrono Trigger, Final Fantasy VI e Suikoden são tão bons jogos. Foram clássicos que inspiraram gerações de jogadores e produtores de videojogos, como Chained Echoes, que foi inspirado nos jogos mencionados e resultou tão bem, mas infelizmente foi tão abafado pela imensa quantidade de títulos que são lançados semanalmente. Os três títulos que trago hoje, Play Rough, Lunar Luxe e Tink and the Final Final Record, mantêm estas qualidades técnicas e mecânicas que tantos jogadores adoram neste género. Play Rough, do estúdio Nothing Master, dos Estados Unidos da América, previsto para 2023, em PC. Nem todos os produtores de videojogos têm a sorte de ter sucesso nas campanhas de financiamento que organizam para realizarem a grande ambição que é criar um videojogo. O intitulado produtor, Nothing Master, só conseguiu angariar mil dólares dos nove mil que pediu em abril de 2022. Apesar deste contratempo, o trabalho no RPG Play Rough não parou, porém continuou mais lento que o desejado pelo produtor, como é óbvio. Nothing Master, não baixam os braços, ergueu a cabeça e trabalha arduamente no seu projeto, no seu tempo livre. Quando vi o vídeo de apresentação de Play Rough à audiência do Kickstarter, consegui ver a mesma paixão que Austin Jorgensen teve na criação de Lisa, o mesmo talento de Stephen Gilmurphy teve no seu labor em Space Funeral, ou tem a mesma ambição de Robert F. Fox, a produção do famoso Undertale. Play Rough apresenta-se como um RPG único que terá um vasto elenco de personagens carismáticas, um combate exigente sem nunca ser injusto, e uma narrativa com ramificações escolhidas pelo próprio jogador. Esta obra parece ter todos os ingredientes para ser uma experiência inmemorável, por isso, apesar das dificuldades de Nothing Master, esperemos que seja lançada ainda este ano. It is the year 30XX, a time where humanity has successfully settled on and terraformed the moon. Lunarlocks, dos Cosmic NoBab Games dos Estados Unidos da América, previsto também para 2023 em PC e em Switch. Se Play Rough vê um fracasso no Kickstarter, Lunarlocks, felizmente, teve outra sorte. O jogo de Cosmic NoBab Games foi um sucesso estrondoso, dado que ultrapassou em 500% do que foi pedido para financiá-lo. Lunarlocks começou como um projeto criado por NoBab Moynudin, porém, à medida que o jogo foi crescendo, juntaram-se mais pessoas a Moynudin, criando a equipa conhecida hoje por Cosmic NoBab Games, que é constituída, neste momento, por 8 pessoas. Assim, Lunarlocks é um RPG mais centrado nos combates por turnos, inspirado pela série Mario & Luigi RPG, por Mega Man Battle Network, nota-se muito, aliás, nas mecânicas de combate, e Undertale. Depois de ter sido atingido por um cometa, a Terra já não é um planeta habitável em Lunarlocks, e por isso, os humanos que sobreviveram fugiram para a Lua, dado que não havia um planeta por perto para substituir a Terra. Contudo, já no terceiro milénio, o mesmo cometa ameaça a vida humana no satélite natural da Terra. Caberá assim a Bella, a protagonista, e a Tetra, o robô da nossa heroína, salvar a humanidade. A jogabilidade será um sistema de mecânicas híbrido entre um jogo de combates por turnos e um jogo de ação. Estará implementado, assim, um sistema dinâmico para que possamos utilizar a habilidade correta no momento certo. Basta ver pelo interessante trailer que Lunarlocks deverá ser um jogo que merece estar na vossa lista de desejos de Steam. Tink and the Final Fun Record, do estúdio Virtual Moth, também dos Estados Unidos da América, sem data de lançamento definida, mas previsto para PC. Normalmente, quase todos os jogos que traga esta rubrica, que procuraram o crowdfunding como seleção monetária para serem uma realidade, utilizaram o Kickstarter. Porém, há outros produtores que preferem ir por outras plataformas de financiamento. Tink and the Final Fun Record foi financiado em fevereiro do ano passado no Indiegogo. O projeto é de Harlow Diggs, um norte-americano de Baltimore, produtor de videojogos desde 2015, que tem um profundo interesse em explorar os relacionamentos entre vários meios artísticos. Uma oportunidade única que os videojogos apresentam. Diggs aponta as suas inspirações para Tink and the Final Fun Record em jogos como Zelda e Anodyne, assim como jogos de aventura mais tradicionais para o design dos quebra-cabeças. Tink é um jogo que conta uma narrativa sobre a criação artística, a amizade e a zona cinzenta entre a arte e a comodidade. Este jogo de ação e aventura tem um ênfase em puzzles e criatividade, onde os jogadores terão de pensar de uma forma diferente na interação com o mundo do jogo. Quanto mais explorarem o mundo de Tink, mais minijogos vou encontrar, que requerem alguma destreza e habilidade para serem ultrapassados. Vejam o vídeo promocional e se estiverem curiosos, experimentem a demonstração, que já está disponível no site oficial do jogo. Temos mesmo muita pena que esta obra independente ainda não tenha uma data de lançamento definida. Aliás, cometemos com todas as que passam pelo albergo dos silêncios. Música 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 Amém.